Deus do céu, o que que eu to fazendo na minha vida? Yasmin, Yasmin, vamos desistir! Não vamos! Não! Ai, meu Deus! Yasmin vai muito rápido! Yasmin! Ah, eu não quero mais! Eu não quero mais! Yasmin, cabeça pra trás, cabeça pra trás! Tá pra trás! Ele não avisa, que ódio! Hang on tight, keep your hands back! Cabeça pra trás! Oh, não vai nunca! Ai, não vou mais! Boa! 3, 2, 1! Ah! Nossa! Que pedra da puta! Ah! 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 Meu Deus, vai voar! Ai, meu Deus! Eu sei! Ah! 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 Ele não para! Não para de voar! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Ah! 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 Minha cabeça está explodindo! Meu Deus do céu! Isso é muito legal! Caraca, você só viu! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Vai! Muito bom, velho! Nossa! Mano, que da hora, velho! Espera, espera! Nossa, velho! Perna para cima! Ok! Gente! Espera aí! Meu Deus, eu quero ver o vídeo!